João Dória pega Covid pela segunda vez mais novo boletim de Bolsonaro. O governador do estado de São Paulo, João Dória, PSDB, foi diagnosticado hoje com Covid-19 pela segunda vez. Em mensagem em suas redes sociais, disse sentir-se bem, disposto, e com convicção de que está sendo protegido contra o agravamento da doença. Hoje pela manhã, resolvi fazer mais um teste de Covid. Aliás, faço testes de Covid regularmente. O resultado saiu agora e foi positivo, infelizmente reafirmou em vídeo distribuído por sua equipe. Por orientação do médico infectologista David Wipp, o governador cancelou sua agenda e passará a trabalhar virtualmente de casa. Em junho, o governador recebeu a segunda dose da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butanta. A vacina não impede que se desenvolva a doença, mas diminui a chance de que o caso seja grave. O presidente Jair Bolsonaro evolui de forma satisfatória, mas segue sem previsão de alta do Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, onde está internado desde a noite desta quarta-feira, 14, segundo o mais recente boletim médico. Bolsonaro foi transferido de Brasília, para São Paulo, após apresentar um quadro de obstrução intestinal. O senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, segue internado no Hospital Vila Nova Estar, em São Paulo, evoluindo de forma satisfatória clínico e laboratorialmente. Permanece o planejamento terapêutico previamente estabelecido. O presidente segue sem previsão de alta hospitalar, diz o boletim. Deixe seu comentário.